Olá, boa tarde. Esta é a quarta edição do dia do CNN Mercado. A guerra em Israel na faixa de Gaza se impôs e o investidor voltou a ficar mais avesso ao risco nesta terça-feira aqui em São Paulo. O dólar, que chegou a ficar bem perto de romper a barreira de R$ 5,00 para baixo, fechou o dia praticamente estável em R$ 5,03. Já a bolsa, que subiu durante parte do dia, fechou em queda de mais de 0,5%. A guerra voltou a pautar os negócios, especialmente após o ataque a um hospital em Gaza. A notícia de centenas de mortos gerou consternação e o temor de escalada do conflito, que obviamente seria ruim para todo mundo. Além disso, também pesaram negativamente dados da economia norte-americana. Mais cedo foram conhecidos números sobre as vendas no varejo e a produção industrial em agosto nos Estados Unidos. Os dois indicadores vieram bem acima do esperado, o que aumenta a hipótese de alta dos juros nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve entregar ainda hoje o projeto de lei para a privatização da Sabesp, a companhia de saneamento do Estado de São Paulo. A intenção do governo é vender o controle da empresa para o setor privado via follow-on, ou seja, uma oferta subsequente de ações. Isso acontece quando o controlador decide emitir e vender novas ações e assim diluir a participação dos atuais sócios. Há ainda a expectativa de que São Paulo mantenha uma ação de classe especial, a chamada Golden Share, que pode ser usada pelo governo paulista para decisões consideradas estratégicas, em caso de privatização, obviamente. Na Bolsa de São Paulo, as ações da Sabesp terminaram em queda, apesar desta notícia, uma queda de quase 2,5%. Quanto você paga no seu almoço? Pois uma pesquisa mostra que, na média, os trabalhadores brasileiros estão pagando R$ 46,60. Achou caro? Porque esse valor aumentou. Aumentou 14,7% em um ano. Esses dados fazem parte de uma pesquisa anual da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a BBT. Nesse valor estão o prato principal, uma bebida não alcoólica, sobremesa e o cafezinho. Entre as capitais do Brasil, Belo Horizonte tem o almoço mais barato de menos de R$ 33,00, enquanto o mais caro está em Florianópolis, com R$ 56,11. A pesquisa também mostrou que o famoso PF, o Prato Feito, é a opção mais barata, com média nacional de R$ 34,00. E a opção mais cara é o Alacarte, com R$ 80,00 no Brasil. E a briga geopolítica entre os Estados Unidos e a China pode estar prejudicando as vendas da maior empresa norte-americana, a Apple, pelo menos na China. Nas duas primeiras semanas, nas lojas, as vendas do novo iPhone 15 estão 4,5% menores que as vistas no mesmo período, depois do lançamento do iPhone 14. Esse dado é da consultoria Counterpoint Research, que diz que o nacionalismo chinês pode ser uma das razões para a queda do interesse dos chineses nesse celular americano. Ao mesmo tempo, a demanda pelo novo celular da chinesa Huawei, o Mate 60, o Mate 60, se você preferir, cresce na casa dos dois dígitos lá na China. Esse modelo chinês está sob investigação do governo americano pela tecnologia usada no processador do telefone celular. O CNN Mercado volta amanhã cedinho, às 8h55 da manhã, com Débora Oliveira. Agora é hora do Arena, com Leandro Magalhães. Boa tarde.